Com hipertensão e diabetes tipo 2, Silver sempre teve pavor de pegar Covid. Mas não deu tempo da vacina chegar. Há um mês, ela luta para se recuperar da doença. Fiquei muito mal, porque a pressão ficou totalmente descompensada e a minha glicemia também. Grande parte dos pacientes que complicam com Covid, eles têm algumas comorbidades e uma das principais é a hipertensão. Então, ter hipertensão não significa uma chance maior de ter, de se contaminar pelo SARS-CoV-2, pelo vírus. Mas é uma chance maior de evoluir com as formas mais graves da doença. Hipertensão e diabetes fazem parte da lista de comorbidades que mais atingem os brasileiros. Por conta do risco de uma eventual infecção do novo coronavírus evoluir para um caso grave, essas pessoas devem ser imunizadas contra a Covid-19 assim que os idosos forem vacinados. Mas não são todos os tipos da doença. Foram considerados esse fator de risco. Os hipertensos resistentes, aqueles que não controlam a hipertensão, mesmo com a medicação totalmente otimizada. Aqueles hipertensos de estágio 3, aqueles hipertensos com níveis pressóricos muito grandes, muito altos, acima de 180 por 110, ou naqueles que têm os estágios mais leves da hipertensão, mas já têm lesão de órgão-alvo. Até então, além dos tipos de hipertensão já mencionados, na lista do Plano Nacional de Imunização contra a Covid-19, estão listadas as seguintes comorbidades. Qualquer tipo de diabetes, pneumonopatias crônicas graves, hipertensão pulmonar, cardiopatia hipertensiva, síndromes coronarianas, valvopatias, miocardiopatias e pericardiopatias, doenças da horta, dos grandes vasos e fístulas arteriovenosas, Arritmias cardíacas, cardiopatias congênitas no adulto, dispositivos cardíacos implantados, doença cérebro-vascular, doença renal crônica, imunossuprimidos, anemia falciforme, obesidade mórbida, síndrome de Dow e cirrose hepática. Aqui em Goiânia, o plano de vacinação para pessoas com comorbidades ainda está sendo organizado e deve ser divulgado nos próximos dias. O primeiro grupo a receber a vacina deve ser o com idades entre 55 e 59 anos e será preciso apresentar um relatório médico comprovando as doenças. A vacinação também deve ocorrer por ordem alfabética. A gente vai verificar quais as doenças que trazem mais impacto para as pessoas, porque nós temos desde hipertensão que a pessoa convive em nível crônico como doenças renais que as pessoas dependem de hemodiálise. Então toda essa análise será feita considerando a doença pré-existente e a possibilidade dessas doenças, bem como as idades das pessoas. Paulo Henrique, que tem hipertensão e trabalha como vendedor, tendo contato com muita gente, não vê a hora de chegar à vez dele. A gente acha de grande importância a vacina, não que no começo agora vá acabar com tudo, né? Assim, com relação ao vírus que vai extinguir igual às outras vacinas. E a Silzer, que agora tem medo de uma reinfecção, também está ansiosa para reforçar o sistema imunológico. A gente precisa de vacinar, é a nossa salvação vai ser essa vacina.